Música Boa noite Aqui é a tua esquerda Bom, Vitória matematicamente coloca o Grêmio no ano G6 Ou seja, o Grêmio já está na Libertadores no ano de 2019 Claro que você vai querer brigar pelo G4 Se tem dito isso nos últimos dias Mas mais, a Vitória hoje com outros resultados Abre uma briga um pouco maior no Campeonato Brasileiro É possível mirar um pouco mais acima Até por uma questão não só de vaga de Libertadores Que seria por consequência Mas até por uma questão financeira para o clube Em função de premiações que ficam em aberto A partir, especialmente do segundo lugar para baixo Já que o Palmeiras está disparado na frente Não, mas esse sempre foi o nosso objetivo Hoje nós carimbamos basicamente mesmo na pré-Libertadores 100% E é lógico que a gente busca uma vaga no G4 Mas quando eu falo uma vaga no G4 Pode ser entre os quatro, obviamente Mas quanto mais lá na frente, melhor E é bom para todo mundo, principalmente na parte financeira para o clube Mas é uma briga boa que a gente vem tendo Principalmente com o São Paulo Como não adianta a gente ficar torcendo contra os outros A gente precisa fazer a nossa parte Faltam três jogos Hoje nós estamos no G4 Depois de muita luta Muitas competições E o Grêmio está aí Eu acho que a gente tem que continuar nesse nosso ritmo Temos o Flamengo agora na próxima semana A partir de amanhã a gente começa a pensar no Flamengo É lógico, sempre pensando num bom resultado E buscar sempre a melhor colocação no campeonato A gente pode falar que felizmente ou infelizmente É um clube grande, sempre falo para vocês Grande como é o Grêmio Disputa várias competições E aí muitas vezes você deixa de ganhar um título Pela sequência de muitos jogos Então você vê que nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro O Grêmio ganhou três e empatou um Só que nós tínhamos outras competições Você não pode ter certeza que o Grêmio seria um candidato fortíssimo Ao título do Campeonato Brasileiro Não deu, faz parte Disputa Libertadores Disputa Copa do Brasil Clube grande é assim É por isso que a gente sempre procura Buscar o melhor para o clube Para o ano seguinte Tendo sempre o mesmo problema Várias competições Mas faz parte Renato, até pelo contexto da rodada O Grêmio ficou numa situação bastante interessante Principalmente se observar a tabela do Internacional A diferença agora Ela é reversível A gente pode assim classificar O torcedor parece que escolheu esse Como o grande objetivo do final do ano Ultrapassar o Inter pela rivalidade Isso para você tem algum significado? Tem um sabor especial? E passa a ser também Um objetivo do Grêmio nessa reta final de Campeonato Brasileiro? Não importa quem está na nossa frente Eu acho que acima de tudo O Grêmio precisa garantir o lugar no G4 Independente de quem o Grêmio vai ultrapassar O Campeonato Brasileiro é contra todos os clubes O Campeonato Brasileiro não é contra o Internacional O Internacional procura fazer a parte dele O Grêmio procura fazer a sua parte E o Grêmio vem fazendo muito bem A única diferença é que o Grêmio Disputou outras duas grandes competições Enquanto que o Internacional estava disputando só o Campeonato Brasileiro Então é uma briga do Internacional São Paulo, o próprio Atlético É uma obrigação deles estarem lá na frente E mesmo assim o Internacional está a três pontos só do Grêmio Mas a nossa briga não é contra o Internacional A nossa briga é buscar uma colocação no G4 Independente de quem seja na nossa frente ou atrás É garantir Independente se a gente vai ultrapassar mais um ou outro clube Eu acho que acima de tudo Nós estamos nessa briga aí Bonita pelo G4 E é o que nos interessa Renato, gostaria de uma avaliação individual De um jogador que chamou bastante atenção na partida de hoje Foi muito aplaudido pelo torcedor Quando foi substituído por ti Que é o GPR Queria que tu falasse um pouco mais da atuação dele Se ele correspondeu àquilo que tu esperava justamente dele da partida E se a atuação de hoje garantiu o GPR na quarta-feira Na quarta-feira a gente começa a pensar a partir de amanhã Mas ele foi bem É um jogador que a gente tem corrigido alguns defeitos que ele tem Ainda tem alguns Mas é assim que se formam jogadores Vindo da base para o profissional Soltando aos poucos E corrigindo durante a semana E a gente tem feito isso não só com o Jean Com o Matheus Com o próprio Pepe São jogadores que tem um futuro muito grande Então falei no último jogo contra o São Paulo Que o Jean e o Matheus Eles não são mais promessas Eles já são uma realidade Mas isso não quer dizer que eles estejam prontos É normal Os jogadores da idade deles cometerem alguns erros Até algum erro de vez em quando infantil Mas é normal A gente está aqui para corrigir O importante que são peças fundamentais Digamos assim Jogadores que vão dar dinheiro para o clube Sem dúvida alguma Vão ajudar muito o clube Dentro e fora do campo Então os jogadores nós estamos lapidando eles O Jean hoje teve mais uma atuação muito boa E a gente espera que esses garotos sempre possam contribuir Da melhor maneira possível No meio do profissional do Grêmio Eles pegam bastante experiência Soltando aos poucos Corrigindo Corrigindo eles no vídeo Dando moral Passando confiança É assim que é o caminho para você formar jogadores Vindo da base E esse trabalho a gente tem feito há dois anos e pouco E tem dado certo É só você ver os jogadores aí que já foram vendidos E é uma bola de neve Vai vendendo e vai formando novos jogadores É assim que um grande clube sobrevive Renato, essa época é do ano São muitas as garantias Em classificações Quem foge do rebaixamento Quem busca o título Você já pode garantir para o torcedor que fica em 2019? Eu não quero tocar nesse assunto Eu já falei para vocês que eu quero Acima de tudo é Garantir uma vaga no G4 do clube O objetivo maior é esse O contrato a gente vai conversando Vai trocando ideias Uma e depois a gente senta, conversa O clube está acima de tudo Então tem muita coisa em jogo O clube entrando no G4 Então o objetivo maior é esse Isso não quer dizer que daqui a pouco Eu não sento novamente com o presidente Mas é falta de tempo também É um jogo em cima do outro Jogamos lá contra o São Paulo na quinta Já jogamos Chegamos na sexta Treinamos Já concentramos ontem Jogamos hoje E terça a gente já viaja de novo para o Rio Fica praticamente seis, sete dias fora Vai direto para a Bahia É corrido Corrido Mas daqui a pouco a gente senta A gente conversa A gente troca ideias Mas é o que eu falo para vocês O principal de tudo isso É o clube Então o clube A gente está tentando colocá-lo no G4 Que é o grande objetivo do momento Renato O Everton é um jogador que Voltando ao seu melhor preparo físico Digamos assim É um cara que faz muita diferença Dentro do jogo do Grêmio E hoje a gente pôde ver de novo isso Existe a possibilidade do Grêmio perder esse jogador agora No meio do ano Não se sabe As propostas começam a chegar por ele O que que passa na cabeça de um treinador Que tem um jogador que hoje É um dos melhores atacantes do Brasil Se não o melhor E tem que buscar dentro do seu grupo Ou até dentro do futebol brasileiro Dentro do futebol sul-americano Um substituto Para um jogador desse tipo Tem como não pensar nisso mesmo Sabendo que ele ainda está aqui Acima de tudo eu fico muito feliz E acredito que o próprio presidente O clube O nosso próprio torcedor A gente sabe que no momento que se forma um jogador Ele começa a se destacar Um jogador a nível de seleção brasileira Um jogador que vem se destacando muito Nesse ano de 2018 Até pela idade dele É uma coisa normal Começarem a aparecer propostas lá de fora Feliz do Grêmio Que tem um jogador desse Que pode negociá-lo amanhã ou depois Aí já cabe ao presidente Não cabe a mim Mas o meu trabalho É procurar botar sempre os jogadores do Grêmio Em alto nível Principalmente um jogador como o Everton Evoluiu muito E por isso que já chegou na seleção Por isso que estão aparecendo propostas Até pelo futebol que ele vem jogando É que eu falo O Grêmio O grande clube Ele sobrevive vendendo um ou outro jogador E formando novos jogadores É uma bola de neve Não adianta você só vender Você tem que formar também E o Grêmio nos últimos dois anos Ele tem feito isso Você vê que o Grêmio vendeu jogadores importantíssimos E mesmo assim o Grêmio continuou ganhando Continuou disputando várias competições E bem Eu acho que isso tudo se resume A um trabalho muito bom Do presidente até o roupeiro Porque não adianta nada Você só vender E não dar sequência contra os jogadores O Grêmio tem feito isso muito bem Nos últimos dois anos E a prova está aí Vende jogadores Mas a equipe continua ganhando Continua brigando por títulos Continua ganhando títulos É dessa forma que é bonito de se ver Pior é você só vender jogadores E não formar outros jogadores Entendeu? Então o Grêmio Nisso ele sai na frente Da maioria dos clubes Porque gasta pouco Ganha bem Com a venda desses jogadores Entendeu? E forma jogadores Isso é fundamental Para o futebol brasileiro Renato Se me permite ainda Em cima do Everton Depois do jogo contra o River Que teve aquele lance Que ficou marcado Que ele perdeu Uma oportunidade até De fazer o 2x0 ali Ele mesmo admitiu Que não conseguiu dormir Naquele dia Eu estou até hoje sem dormir Ele não dormia um dia Eu estou até hoje E aí? Teve algum trabalho especial com ele? Nisso? Ou a qualidade que você sabe Que ele tem Da pessoa que você conhece dele Já sabia Que ele ia reverter essa situação E marcar um golaço Por exemplo Como ele fez hoje Com a Chapecoense É, mas isso eu aconselho Mostro para ele sempre Corrijo ele Não só ele Mas todos Principalmente os atacantes No momento que chegam Na frente do gol Mas eu Eu perdoo ele naquele jogo Porque ele estava voltando De lesão Ele estava muito tempo Sem jogar E o jogador do futebol Sem o ritmo Se vê hoje com o ritmo Ele fez a coisa certa Se ele tivesse feito A mesma coisa Contra o River Nós estaríamos na final Mas não é culpa É a culpa do ritmo De jogo mesmo A gente entende No momento que o jogador volta A mesma coisa do André hoje O André lutou Brigou Não mostrou todo o futebol Que ele sabe Mas o André está voltando Uma cirurgia também É assim Daqui a pouco Pega o ritmo Nos ajuda E a mesma coisa O Everton O Everton Tem nos ajudado muito Só nos ajudou mais Lá contra o River Fazendo aquele gol Que praticamente Foi o mesmo lance Que hoje Porque ele estava Sem o ritmo de jogo Se ele tivesse O ritmo de jogo Pode ter certeza Que ele teria feito O gol Da mesma forma Que ele fez hoje Ou poderia ter Driblado o goleiro E feito o gol Mas é o ritmo de jogo Para o jogador Que é fundamental Renato Até tu falou do André Agora Voltar nessa questão Falar dessas duas Duas escolhas O Alisson Na vaga do Ramiro E o André Na vaga do Jael Como que foi feito isso Durante a semana Nesse período Curto de tempo Que o Grêmio teve Para treinar Mas exatamente O que eu tenho falado Para vocês Eu a cada jogo Sempre vou mudar Duas, três peças Porque Hoje o Grêmio Até estava conversando Com o Presidente São 71 partidas No ano Não é fácil Chegando ao final do ano Tem muitos jogadores Que estão muito desgastados Então eu procuro Dar uma mesclada Não por causa da juventude É trocar algumas peças Para dar um ritmo novo Para o time Então eu tenho conversado Com jogadores Quem está um pouco mais cansado Dão uma segurada Quem está sentindo Um pouco uma lesão Dão uma segurada Porque eu tenho um grupo E eu confio em todos os jogadores E vocês podem ver Que nos últimos jogos A gente tem trocado as peças E o Grêmio tem ganho Em seus jogos Não adianta você querer Jogar sempre com a mesma equipe Apesar que nós estamos Disputando somente Uma competição agora Porque os jogadores Estão muito cansados Estão muito desgastados Tem horas que o jogador Chega e fala Não dá Segura É a mesma coisa Durante uma partida Às vezes eu tiro o jogador Até que está bem No jogo Só que as pessoas Não sabem Que eu tenho conversado Com o jogador Eu sei o que se passa O quanto o jogador está cansado Hoje o Everton Estava bem Tirei ele porque Está com dois cartões amarelos Tirei para a gente Não perder o Everton Para a quarta-feira Então essas coisas O treinador tem que saber Tem que jogar É um jogo de xadrez Então tem muita gente Que às vezes não sabe O que acontece Por que o treinador Está tirando Por que o treinador Está poupando Por que o treinador Deixou no banco Justamente por isso Porque eu tenho feito O rodízio Entendeu E colocado sempre Sangue novo No time Para o time Não perder o ritmo Renato E hoje Você optou Pelo Marcelo Oliveira Jogando como zagueiro E fez uma boa atuação Ontem na coletiva Ele revelou Que pensa Em deixar a lateral Para jogar Definitivamente Como zagueiro Que disse Que já estava conversando Com a comissão técnica A respeito disso Isso é uma tendência Para o futuro próximo? Sim O tempo passa Para todo mundo Eu tenho conversado Já há um bom tempo Com o Marcelo Para ele amadurecer Bem a ideia De ir para a zaga É um jogador inteligente É um jogador Que tem a bola aérea Muito boa É canhoto Então ele tem Todas as qualidades De jogar ali na zaga Porque hoje em dia Na lateral É difícil Chega uma certa idade Que as pessoas Vão perdendo aquela força Entendeu E hoje em dia Pelos lados Na maioria dos clubes Tem aqueles jogadores rápidos E você precisa ter jogadores Rápidos por ali também Então isso Eu tenho trocado ideias Com ele Ele tem gostado E jogou hoje ali Já tinha jogado Algumas vezes comigo Foi bem Hoje ele jogou muito bem Mas é lógico A decisão é sempre Do jogador E eu procuro aconselhá-lo Ele tem ouvido Tem gostado da ideia Por isso que eu coloquei Hoje ele para jogar ali E ele foi muito bem Acredito que ele Esteja gostando já Dessa nova posição dele Renato Uma avaliação do Cícero Que mais uma vez Decidiu na bola aérea O Cícero é um jogador Que 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 nos ajuda muito É que eu falo Às vezes As pessoas falam Ah mas o Cícero ali no meio É um pouco lento Mas A gente tem que ver As outras coisas Que a gente precisa também Hoje por exemplo A Chapecoense É um time muito alto Por isso que eu optei Também pelo meio Com ele e o Michel Porque são dois jogadores Muito bons Na bola aérea Porque muitas vezes Um 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 jogo Se decide Numa bola aérea Hoje mesmo O próprio Cícero fez o gol A nosso favor E eles tem A bola aérea também Na marcação Na nossa área Então é importante É um jogador Que ele não tem Até porque Sempre a carreira dele Foi meu jogador Em 2008 Também no No Fluminense Ele nunca teve a velocidade Mas ele é inteligente Para jogar Ele se coloca bem Tem a bola aérea Hoje nos ajudou Mais uma vez O próprio Matheus Que ele vem jogando E vem jogando também Que é outra dinâmica Mas Eu tinha alguns jogadores Hoje que estavam pendurados Inclusive o Matheus E nós temos jogos importantes Também pela frente Então era importante Dar uma segurada É outro jogo Quarta-feira A gente vai precisar De um outro ritmo No meio O que eu não podia Era perder Alguns jogadores importantes Para o jogo de Quarta-feira também Renato você tem Participação direta Na ascensão De dois jogadores Que um já foi Para a Europa Que é o Arthur Ganhou oportunidades Com você Foi campeão da América Enfim E também no Everton Você colocou ele Nessa temporada Jogar O Everton Se destacou demais E quem sabe Seja o melhor atacante Em atividade No futebol brasileiro Quanto você Participou efetivamente Da ascensão Desses jogadores Que já estavam aqui E o Grêmio já protagonizou Bons enfrentamentos Contra o Flamengo Nessa temporada Jogos pela Copa do Brasil Brasileirão O que você está esperando Do Flamengo Para o confronto No meio de semana Acho que Pedro Rocha também Alguns mais nessa lista Mas é o meu trabalho Procuro corrigi-los Procuro lapidar Esses jogadores Procuro ensiná-los O melhor caminho Nas melhores jogadas E eles têm evoluído Do futebol brasileiro Fantástico A direção do Grêmio Solicitando nomes Entregou alguma lista De reforços Para a temporada De 2019 O objetivo maior do Grêmio É colocar o Grêmio De 30 milhões de libras Até que ponto Isso é sondagem É verdade Já chegou alguma coisa Ao Grêmio E também como o Grêmio E também como o Grêmio Tem tratado a questão Do planejamento Para o futebol Para 2019 Esse ano Um ano de investimentos Mas não tanto assim Ano que vem O Grêmio pretende Fazer um time mais competitivo Que esse ano Investir mais Do que investiu Nessa temporada Olha Primeiramente em relação Ao Everton Não temos absolutamente nada Notícia nova Notícia que pode vir de lá A multa recisória Deles são É 80 milhões de euros 30 milhões de libras Está longe disso Nós não temos Nenhum interesse De fazer Mas se tiver Que ouvir alguma proposta Isso como parâmetro Melhor que seja Nessa temporada Do que no meio Porque no meio Da temporada Já está andando Já está com tudo organizado Já está com as coisas Encaminhadas E aí tu complica A jogada Agora nosso desejo É contar com o Everton Para o ano que vem Essa é a situação Agora se ele está sondado Ou foi sondado Sinceramente É mais do que merecido Porque o que ele vem jogando É absolutamente justo Quanto ao elenco Do ano que vem O Grêmio já tem praticamente Grande parte Do seu elenco renovado O Grêmio já trabalhou Essa ideia Durante o ano Não tem absolutamente Nada mais Para ser feito Salvo alguns ajustes Tem algumas Algumas contratações Que vamos avaliar E vamos procurar Os jogadores Em função dos contratos Que estão se terminando Mas basicamente Esses jogadores novos Tanto o Jean-Pierre O Matheus O Ramiro O Pepe Todos eles já estão renovados São jogadores promissores Os jogadores mais antigos A grande parte deles Também está renovado Então o Grêmio tem Se o Grêmio terminar A temporada Com esse elenco aqui O ano que vem Volta todo mundo E continuamos novamente Com o mesmo caminho E aliás Aqui é bom até Fazer exatamente isso Porque no momento Que o Grêmio Deixou de jogar As competições todas O Grêmio jogou Quatro partidas Depois da sua eliminação No 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 Libertadores Então as quatro partidas Que jogou Ganhou três E empatou uma O que significaria Dizer o seguinte Se nós estivéssemos jogando Apenas o campeonato nacional Possivelmente Nosso desempenho Seria outro Mas eu faço isso Em sentido de alerta Mais uma vez Porque o grande debate Que tem no futebol brasileiro E no futebol sul-americano São os calendários Nós não somos um clube Riquíssimo A ponte fazia dois times Três times altamente competitivos Todos em condições iguais Mas o Grêmio é um time Que luta com Pelo menos 20 jogadores Em condições quase que iguais Então fica mais uma vez O registro E esse dado É extremamente Significativo Das quatro partidas Depois sendo os libertadores Que achavam Que nós íamos Ter uma derrocada Por conta da derrota Daquela partida Da derrota não Da injustiça Que nos praticaram Tu vai Tu vai ter Na verdade Bem a dimensão Do que a gente poderia ter feito No campeonato brasileiro Acho que isso Fica de alerta Mais uma vez Para aqueles que organizam Futebol Seja Comebol Seja CBF Seja Federação Gaúcha Examine melhor E organizem Entre si Entre eles Pelo menos Puxem Uma discussão A respeito dos calendários Presidente Hoje o Grêmio Se classificou Matematicamente Para Libertadores da América Do ano que vem No mínimo Entre os seis Qual o tamanho Da classificação Entre os seis E entre os quatro Da Libertadores Para a questão financeira E também a questão logística Quatro é melhor Do que seis Tomara que a gente Se classifica entre os quatro E levando em conta Que a Comebol Também já divulgou Uma nota lá Saudando o Grêmio Por conta disso Eu gostaria também De ter ouvido Uma nota do pedido De desculpas da Comebol Por ter nos feito Sair fora da final Por erros de arbitragem E por ter se acovardado Na hora do enfrentamento Que o River fez com eles Depois de ter assinado Um documento importante Um documento que Para nós tinha um valor moral Importante Que dizia lá Que os clubes se obrigavam A seguir as regras Pensei que o clube Que agora é o poder Também vem a comprar De um pedido de desculpas E organizar as coisas Como deveriam ser organizadas Definitivamente No debate Na relação que eles tem Com o Grêmio Mas O Grêmio está de novo lá Tomara que seja nos quatro Presidente O senhor estava falando No sentido amplo Do futebol Porque Só no Brasil Entre os países tradicionais Existe a característica Do campeonato estadual E os clubes falam Tão pouco nisso Em relação ao calendário Ele não atrapalha O calendário E segundo É possível iniciar Uma temporada pensando Neste ano É o brasileiro Que a gente quer Já que o senhor falou Sobre a Libertadores Eu vou até dizer uma coisa Sobre o Gaúcho Campeonato Gaúcho Eu respeito muito As iniciativas de futebol Do interior do estado Respeito muito As iniciativas Dos clubes Do interior do estado Acho que essa é uma cultura Nossa E é uma cultura Muito própria Nossa A mobilização das comunidades Do interior Em cima dos seus clubes São coisas lindas Bonitas Maravilhosas De ver Então eu acho Que o futebol gaúcho Tem que ter o seu espaço Talvez tem que ser diminuído Talvez tem que aumentar A participação dos clubes Do interior Para deixar uma fase Posterior Com o Grêmio Internacional Bom, isso vai nos render Menos recursos Não há problema O que importa é que o campeonato gaúcho No meu entendimento Não deve morrer Mas deve ser adequado Dentro de um conceito De organização do futebol Que envolve o campeonato regional O campeonato nacional As copas nacionais E também as copas sul-americanas Porque Tudo isso Para mim Tem capacidade de organização Só não pode Às vezes Ter somente O privilégio econômico Financeiro De audiência Essas coisas assim Pode também ter Um debate dessa natureza Um debate técnico Um debate da formação Da capacidade dos clubes Fazerem esse enfrentamento De uma maneira Mais correta Mais justa Com os clubes E com os atletas Acho que esse é o debate Que tem que ser feito Quanto ao brasileiro Um dia nós vamos ser Campeões brasileiros Se nós não tivéssemos Eu não quero chegar o dia De deixar de disputar Outros campeonatos Eu considero de chegar Um dia Que o Grêmio tivesse condições De ter dois, três plantais Times tão fortes Que pudesse disputar Todos os campeonatos Sem nenhum problema Mas esse ano Nós jogamos praticamente Doze, treze partidas Com time alternativo Inclusive contra o Palmeiras Com time bem alternativo Então eu quero até dizer assim A prova de que nós Poderíamos estar muito fortes No campeonato brasileiro E até mesmo disputá-lo Foi essas quatro últimas partidas Foram as quatro suas partidas E um dia nós vamos ganhar O Campeonato Brasileiro Tomara que seja Com um elenco grande Sem precisar prescindir De outro campeonato Que a gente possa ter se classificado Presidente, gostaria de Individualizar a sua avaliação Sobre um atleta Que jogou hoje mais uma vez Como dituário O GPR Porque o senhor fez parte De um processo Que manteve o GPR Aqui em determinado momento O Atlético Paranaense Teve interesse em levar O jogador para o empréstimo Por que que naquele momento Tu quis que o GPR permanecesse Treinando com o grupo Até chegou a voltar Em determinado momento Para a categoria de base E se agora Ele pode ser esse jogador Que o Grêmio sempre esperou Olha, se há um dirigente Que procura ser dirigente E observador E cuidadoso Com a sua formação Eu gosto disso E jogadores que tem Perspectiva no clube Para mim dizem tudo A ver com a cultura do Grêmio Cultura de formação Se tu tem perspectiva Num jogador Aposte nele Dá as chances para ele Dá as oportunidades para ele Cria o ambiente Para ele desenvolver Cria o ambiente Para ele jogar Cria o ambiente Para ele explodir Jogando bola Eu não é somente com ele Eu acredito no PP Acredito no Matheus Acredito nos outros Que estão vindo lá Que estão chegando também Assim como eu acreditei No Pedro No Everton No Arthur Principalmente Então no Wallace Que estava chegando Naquele momento Para mim tudo isso Faz parte exatamente E o importante É que o Grêmio Eles vieram para cá Subiram Jogaram Deram títulos para o Grêmio Realizaram seus sonhos Quer dizer Resultaram Deram resultado para eles Deram resultado para o Grêmio Deram resultado de títulos E foram substituídos Para os jogadores Também formados em casa E o time continuou Tendo na verdade O mesmo desempenho E sempre formando atletas Eu acho que o Grêmio Está num círculo Muito interessante De formação E essa política Para mim É imprescindível Fundamental Estratégica Para o desenvolvimento De um clube de futebol Presidente Propostas efetivamente Que já é de domínio público Mas nós não avançamos Em nenhum ponto a mais Na negociação Por quê? Porque como ele disse Estamos trabalhando a ideia De terminarmos essa fase Do campeonato Nos classificarmos E tudo mais Depois tem tempo Para conversar Eu acho que essa Não é a questão Mais importante Desse momento Pode-se fazer As leituras Que bem quiserem Não há problema nenhum E o Grêmio Na verdade Não está de borracha cheia O Grêmio pagou conta Antecipado O Grêmio na verdade É um clube muito previdente Que fez na verdade Todo um planejamento estratégico Para enfrentar o ano que vem Porque nós sabemos Como vão ser As receitas televisivas Do ano que vem E o Grêmio se preparou Para isso Desonerando seu fluxo De caixa do ano que vem Principalmente em relação Ao primeiro semestre O Grêmio trabalhou muito bem Essa ideia De modo que a gente Não tenha Na verdade Um Problemas De ordem De financiamento Do mês Mas isso Não quer dizer Que de repente Se tiver uma negociação De atleta Que o Grêmio Não consiga superar Tudo isso Mas o Grêmio Trabalhou muito bem Essa ideia E o dinheiro Que estava sobrando E aliás Já está faltando Porque sempre falta No clube de futebol Sempre falta Foi na antecipação De pagamentos Que a gente desonerou Muito o ano que vem Então O Renato tem uma proposta Acho que é uma proposta No mercado brasileiro De ponta De ponta Mas é uma coisa nossa Minha e dele Do clube e dele Daqueles que vão negociar Com ele mais adiante E a gente E eu tenho muita expectativa E muita esperança Que a gente vai consolidar Um acerto Ao citar Presidente A classificação do Grêmio Para Libertadores Nesse momento Já no G6 Garantido O senhor Colocou aí Que a Comebol Já fez uma saudação Enfim E disse que esperava Um pedido de desculpas Deixando bem claro Que o Grêmio Ainda não digeriu Tudo o que aconteceu Como o Grêmio e o Comebol Vão conviver Por mais uma temporada Eu queria saber Do senhor O que o senhor Espera O que vai trabalhar A respeito disso Porque se a gente Buscar lá atrás Naqueles episódios Após o jogo Do Lanús Aqui O Grêmio sofreu Uma marcação rígida Da Comebol Em diversos aspectos A gente sabe Com multas Durante a temporada O que o senhor Está imaginando O que o senhor Vai tentar trabalhar Nessa relação O Grêmio A gente sabe Porque ela ficou Ficou bem desgastada Especialmente Por esse episódio De River Plate Vou repetir um fato Só para você Terem noção Desse negócio Em primeiro lugar Eu acredito Na soberania do clube E não acredito Que se tu baixar A crista Tu vai ser respeitado Tu só vai ser respeitado Quando tu tem Posições muito claras A respeito Dos teus interesses Dos teus direitos Daquilo que tu entende Como razoável E importante Não adianta Se acocar Não adianta Se abaixar Não adianta Se humilhar Não adianta Pedir pinico O termo mais próprio Eu vou lá Agora vou fazer Uma corte Para ver se consigo Reatar relações Não As relações Sempre serão Absolutamente institucionais O Grêmio Com a sua soberania O Grêmio Com a sua Com a sua altivez O Grêmio Com a sua capacidade De interlocução Com a sua capacidade Das suas causas Porque eu vou dar Dois fatos aqui Um talvez não seja De conhecimento de vocês Mas o outro Eu já fiz Essa matéria Quando Quando o árbitro Baldace Baldace Hector Baldace Colocou para usar nota Que estava Muito chateado Do ano passado Ainda quando o Grêmio Pediu que ele ficasse fora Do árbitro de vídeo Lá Ou então da organização Do VAR Porque É árbitro argentino Tinha um time argentino Quer dizer Não era uma questão De interesse nosso Era uma questão legal Estatutária Quem desafiou mais uma vez Os estatutos Foi a Comebol Fomos à presidência Da Comebol Eles disseram que eu tinha que retirar Chegamos em Lanús Estava lá ele Mas esse fato Você já tem conhecimento O mais importante Que este ano ainda O Baldace chegou lá E ainda fez uma cobrança Para usar nota No sentido de dizer o seguinte Que eu estou chateado Por que vocês fizeram Aquilo comigo Igual ano passado Mas não foi nós que fizemos O estatuto é que manda Tu não está lá Tu está lá Porque tu desafiou o estatuto E essa é uma situação Muito complicada E quanto ao que aconteceu Depois ali O Grêmio fez um recurso Foi julgado Levou aquelas 34, 35 horas Para ser o julgamento A gente não sabe exatamente O que aconteceu lá Naquele debate Se houve debate Mas o fato é que o Grêmio Na quinta-feira Entrou com recurso Depois daquilo E em duas horas Tinha sido julgado Por nosso recurso de apelação Com árbitros do Equador Da Colômbia Do Peru E da Bolívia Exatamente Para jogarem A Libertadores No primeiro jogo Completamente Limpos Liberados Não tinha mais pendência Absolutamente nenhuma Quem tu quer que eu acredite disso? Duas horas Para jogar um recurso? Duas horas? Quais? Eu nunca Olha só Advogado Milito há 35 anos Eu nunca tinha visto Um julgamento Mesmo que sumário Mesmo que sumário Mesmo que seja Uma corte de apelação Com caráter Meramente Duas horas depois Está tudo combinado Eu posso acreditar nisso? Eu não consegui digerir Eu não consegui É claro que tem o aspecto Do jogo Nós poderíamos ter feito O Everton poderia ter feito Aquele gol 2 a 0 Tudo mais Estava com 37 minutos Tomamos dois gols Reverteu o resultado Tudo isso também bate na gente Mas o Grêmio está fora Da Libertadores Por quê? Por um erro de arbitragem Que podia ser revisado Ou não Ou o VAR não estava lá Por isso que eu digo aqui Ter que ser colocado Por exemplo No VAR Eu acho que essa é uma questão Muito propositiva Todos os sinais De televisão Gerados no estádio Tem que entrar no VAR Não pode ser apenas um Porque às vezes Se uma câmera Não está bem postada Mas pode estar postada Uma outra De uma outra emissora E o VAR Se tem condições De estabelecer Contatos e sinais De todas as emissoras Botem todo mundo à disposição Para ser mais justo Para ser mais correto Para ser um diagnóstico melhor Para ser uma avaliação melhor Então contratem Em vez de contratar Um sinal exclusivo Que já tem dúvida Sobre o sinal contratado Já há toda uma dúvida Da Fox Argentina Que patrocina o River Plate Muito bem Contratem de todos Porque talvez Uma das câmaras Colocadas tecnicamente Por uma emissora Poderá ter a capacidade De ver um lance Que o próprio VAR não viu Mais uma vez Nós pedimos Que a auditagem do VAR Pedimos as cópias dos vídeos Pedimos as cópias dos áudios Pedimos as cópias de tudo Sei lá se vamos receber Mas eu estou fazendo isso Não é para chorar Eu estou fazendo isso E estou fazendo esses comentários Para duas coisas Mostrar Que muitas vezes Nós estamos Num sentido que Depois que eu assinei Aquele documento Que não fomos nós Que propusemos Foi a própria Comebol Que propôs Jogo limpo Obediência das regras Na primeira oportunidade Que pode fazer A cobrança das regras A Comebol não faz Eu tenho que ficar indignado Eu não estou chorando Eu estou falando isso Para tentar Perfeiçoar as relações Muito antes De querer ser cobrador De querer ser desafiador Da Comebol Muito antes Por favor Ajam como tem que agir Não é simplesmente Chegar agora De colaboração Para tentar Para tentar fazer uma situação Hector 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 Maldácee Não significa Não significa também Não discutir o campo Ganhar depois Com a afronta Da instituição Depois ter firmado Que os clubes Se obrigaram ao respeito Às regras Isso também é um ilícito Eu também não concordo Com isso Também não acho Que tinha que validar Resultado de campo Mas vamos lá Vou chegar em qualquer lugar Da Comebol Em qualquer lugar Que a Comebol tiver Com a altivez Com a soberania Do Grêmio Porque como nós É que fizemos o futebol Nós vamos chegar A cabeça muito mais tranquila Muito mais limpa Do que eles É como dizia O velho Darcy Ribeiro Eu acho que sempre É bom lembrar isso Lutei a causa dos negros Lutei a causa dos índios Lutei a causa do povo pobre E perdi Não queria estar no lugar Daqueles que vivessem Nós lutamos Nós entramos no recurso Nós discutimos tudo O que tinha discutido Fizemos tudo O que tinha discutido Saímos de cara limpa E com a moral elevada Não gostaria de estar No lugar daqueles Que nos derrotaram Essa que é a verdade Presidente O Grêmio tem alguns jogadores Que Algumas pessoas na torcida Algumas pessoas também Na própria imprensa Já dizem que Podem ser jogadores Que encerraram o seu ciclo No Grêmio Até pela idade E tudo mais Como é que a direção Está tratando a renovação Ou a não renovação De alguns jogadores Como o Léo Moura Como o Douglas Como o Marcelo Oliveira Jogadores que tem um pouco Mais de idade Que por algum motivo Ou outro ficaram de fora Nesse ano Não participaram tanto Até por questões físicas Como o Douglas Com um ano e meio parado Qual que é a ideia do Grêmio Eu sei que é difícil Falar disso antes De o ano acabar Mas qual que é a ideia Do Grêmio Da direção do Grêmio Principalmente Em relação a essas renovações Ou não Desses jogadores Como te disse O Grêmio já renovou Praticamente quase todos os contratos Restam alguns Para serem trabalhados Já valorizou também Os contratos dos novos Vamos fazer isso sim Transição vai ter que haver Não tem a menor dúvida Transição vai ter que haver Pode ser com a permanência Dos jogadores mais antigos Vindo outros E poderá ser Talvez com alguma saída Esse conceito Da transição Vai acontecer Nós estamos trabalhando Sim essa ideia Vamos aguardar A finalização Das conversas com o Renato Para aprofundar Um pouco mais isso Mas como qualquer Clube de futebol Que se preze Tem as suas avaliações Do ponto de vista diretivo Seria chegar nesse momento No campeonato No final do ano Com as coisas todas andando Como é que a gente vai chegar E não vai ter as suas posições diretivas A sua forma estratégica De enfrentar a transição Nós podemos ter uma transição Com eles Podemos ter uma transição Sem eles Não importa O fato é que o Grêmio Vai sim Ter um processo de evolução Que poderia ser um pouquinho Mais longo Mas um processo Um pouco mais rápido Mas o Grêmio Já está trabalhando muito forte Essa questão De ter um elenco Bem mais robusto E bem mais Bem mais forte Para enfrentar o ano que vem Porque eu acho Que o elenco Que nós formamos em 2015 Já foi um elenco Que andou Terceiro lugar No Campeonato Brasileiro Já fizemos um elenco Melhor em 2016 Comovemos os jogadores Chegou e ganhou a Copa do Brasil Fizemos um elenco mais forte Ganhamos a Libertadores Fizemos um elenco mais forte Nesse ano Disputamos tudo Porque não é obrigatoriamente O resultado final Que bom se desse para vencer tudo Mas disputamos tudo E o ano que vem Possivelmente vamos ter Um elenco bem mais forte Para disputar exatamente Mais Com mais força Todos os campeonatos Que tivemos Mas o Grêmio no nível Que está já disputa Tudo E clube de futebol É isso Ganhar é consequência Mas disputar tudo E terminar o ano Com dois títulos Pode chegar no ano Com bom balanço Principalmente porque Vai terminar o Campeonato Brasileiro Se Deus quiser Entre os quatro Boa noite presidente Eu sei que a entrevista Está se estendendo bastante Mas eu não poderia Deixar de aproveitar A oportunidade que o senhor Falou a respeito da Comebol Para lhe fazer uma pergunta Porque foi com o Grêmio Mas poderia ter sido Com qualquer outro clube O senhor acha que faltou O apoio dos outros clubes Nesse caso Até da própria CBF Ou se houve esse apoio O que é que o senhor falasse O Rogério Caboclo Na mesma noite me ligou Às três e meia da manhã Conversamos sobre isso E convidei ele Para ir a Comebol No dia seguinte Ele não poderia ter ido Mas mantive contato Permanente com ele Mantive permanente com ele Então eu faço essa ressalva Para não parecer injurado Justo que eu não solicitei Solicitei sim E ele se mostrou Muito atencioso Mas Para mim estava mais ou menos Tudo Nos caminhos Que deviam Que deviam fechar No resultado de campo Como eu disse O resultado de campo Foi ilícito Quem acha que o ilícito Convalida O resultado de campo Pode continuar nessa posição Eu não considero assim Para mim é um ato Absolutamente nulo Resultado nulo Mas eu tive sim A Federação Gaúcha De Futebol Também quero fazer um reparo Eu não falei Com o presidente Novo Eleta A ponto de cobrar dele Qualquer posicionamento Não O Grêmio atoa Nesse sentido E nos clubes brasileiros Quando o Cruzeiro Se sentiu injustiçado O Santos se sentiu injustiçado Principalmente naquele episódio Do Sanches Tive a oportunidade De responder aqui Da situação E disse o seguinte O Grêmio É a favor De qualquer ação Que estabeleça Uma recomposição Da justiça No caso do Santos Para mim aquilo Foi uma situação injusta Foi uma situação injusta Também o caso do Cruzeiro O Zagueiro Dedé Então se fosse um movimento Que eu fosse demandado Estaria junto Sim Assim como também Não solicitei Não telefonei Para nenhum clube brasileiro Para abrir solução Porque na minha vida Eu perdi o seguinte Quem quer faz Quem não quer manda E eu fui buscar as coisas Que interessavam ao Grêmio E eu fui buscar as coisas Que interessavam ao Grêmio E eu fui buscar as coisas Que interessavam ao Grêmio E eu fui buscar as coisas Que interessavam ao Grêmio